Música Tenho medo de você não se preparar Não importa Mesmo assim eu preciso saber Agora Está bem Essas correntes tem meu poder E este corpo Tende minha verdadeira forma Mas Mayra Graças a você todas as aulas Tivemos juntos Meu poder vai ser despertado Música 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 Você está sendo bela! Mayura! Mayura! Tá fora! Tá presa! Levanta a mulher! Meu Deus! Meu Deus! O Tim, eu sempre fiz isso pra Mayura. Você sabia que nenhum mais de parte que me torceu da nossa. Você me torçou a ter que montar ela. Agora, você tem que ser considerado o que é aquele últimoido doAdiminuário, não vai. Não deixei. Chama, o que menos? Ô, Tomazinho! Totally staying hit! Naís imbécil fazer saber como Lançada! Obrigado.